A Defensoria Pública do Estado do Amazonas solicitou providências sobre a metodologia aplicada no sorteio para o preenchimento das vagas em creches municipais. Esse defensor público afirma que o método utilizado pela Secretaria Municipal de Educação pode ser considerado inconstitucional por não considerar de modo amplo as vulnerabilidades sociais das famílias interessadas em participar do certame. Nós entendemos que é incorreto fazer isso através de sorteio, porque o sorteio não faz o privilégio da necessidade e permite com que pessoas que tenham menos urgência possam ter prevalência sobre condições com pessoas com mais urgência. No Brasil, essa é uma questão que já vem sendo discutida tanto em nível nacional quanto em diversos municípios. E já existem diversos modelos ou padrões que possam organizar isso. Depois do encaminhamento de ofícios e a reunião entre a Defensoria e os órgãos municipais, o sorteio foi suspenso. A Defensoria Pública informou que o pedido de suspensão foi motivado após o recebimento de reclamações de famílias de baixa renda que alegaram dificuldades em realizar as inscrições no período estabelecido por não terem acesso à internet. As 1.950 vagas disponíveis na rede municipal de ensino seriam sorteadas aleatoriamente, sendo 60% destinadas a participantes do Cade Único e 40% para alunos em geral. Além disso, as inscrições já foram realizadas apenas por meio eletrônico. Uma nova reunião com os órgãos envolvidos e o Ministério Público do Estado foi agendada para quinta-feira, onde uma nova metodologia para o preenchimento das vagas vai ser definida.